Antes de amar Para cortar na raiz Desta constante agonia Preciso amar algum dia Amando serei feliz Amém Trisventura minha Quis curar-me e ori O amor só magos continha E os tormentos que eu já tinha Novos tormentos juntei O amor só magos continha E os tormentos que eu já tinha Novos tormentos juntei Novos tormentos juntei